Abertura Messe 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 O Abertura Mestre Resta mostrada clube And Mestre Mar Mestre O nosso respeito Está fazendo cinco então Juventus queridos Juventus de glória Moleque travesso Entrou para a história Juventus queridos Juventus de glória Moleque travesso Entrou para a história Juventus Juventus Para confirmar a tradição 50 anos de história Força jovens da nação Juventus Juventus Para confirmar a tradição 50 anos de história Força jovens da nação Juventus queridos Juventus de glória Moleque travesso Entrou para a história Juventus queridos Juventus de glória Moleque travesso Entrou para a história Este moleque travesso É o maior clube paulistão Merece o nosso respeito Está fazendo cinco então Este moleque travesso É o maior clube paulistão 50 anos de vitória É a força jovem da nação É a força jovem da nação E a força jovem da nação